Fala pessoal, Shark Tuchinara chegando pra mais uma batalha fantástica aqui no canal E hoje pessoal, quem mandou replay pra gente foi o Vitor Drummond E ele mandou assim pessoal Shark, olha só essa batalha com o time que eu peguei na Smogun Com o Garchomp Scarf levando 11 Pokémons no Double Oil, ok? Sou o Soyes, ok? Teve 23 likes aí, então Vitor Drummond, muito obrigado aí pelo seu replay E vamos ver o seu Garchomp levando 11 Pokémons, velho Cê é louco! Nossa, porque você vai levar os seus próprios, caramba, velho Como assim? What the fuck? O Soyes aí tá trazendo o time de Garchomp, Pyro, Cibolai, Ritran, Arcanine e Chiranantar Contra o time do Galaxy 000 de Oricor e o Popom e o Volcaro Naquele combo marotinho de Dancer Charge a Bug pra upar o poder dos Pokémons Special Shuckle, Pelipper e Swampert O louco é, Pelipper e Swampert pra fazer chuva Da hora, velho Então eu vou deixar a velocidade normal E Play Music Off e vai começar o Chomp E vai começar o Pyroar Contra o Charge a Bug e O Shuckle, ok? O Shuckle aí Vamos ver o que o Shuckle faz em Double, velho Entrantment no... Quem? Cê deu no Chomp? Pera, what the fuck, velho Aconteceu aqui? Ah, nossa senhora, velho Agora eu entendi a jogada, mano Mano, que escroto Você dá entrantment pro Chomp, velho Ele... Nossa, pode crer Agora eu saquei qual é o esquema, mano Ah, nossa Você dá entrantment no Chomp O Chomp pega a habilidade de quem deu entrantment Que no caso do Pyroar, Moxie O Moxie aí fica no Chomp O Chomp toda vez que conseguir um kill Pega um estágio de ataque E aí ele consegue muito fácil Os estágios de ataque Porque ele mata os próprios Pokémon, velho Nossa senhora Louco Ah, mas o String Shot Como é que funciona agora, velho Porque aí o Pokémon adversário fica mais rápido E o Chomp tá menos 2 de speed Hã O Chomp agora vai finalizar todo mundo Exato O Chomp agora tá com... Nossa, mais... Quanto de ataque? Mais 3, vai contar? Nossa, conta pra cada um, meu Uh Que porra Ele tá mais 5 de ataque Hã E aí entra o Hitran E aí? Pelipper E o Swampert entra Exato Como é que você ganha dessa dupla, velho? Como é que você ganha dessa dupla? Dando Earthquake Surf vai sair Não vai... Como é dano separado Vai tirar menos Isso porque pegou um crítico ainda Nossa Uau Gravity Uau Ah, o String Blyle usa Gravity, velho Nossa Meu Deus Mano, é muito quebrada essa estratégia É muito quebrada essa estratégia, velho Extreme Speed Vai dar um pouquinho de dano Quiver Dance Só porque sim E aí, velho Quiver Dance também Nossa Antes de tivesse atacado Pelo menos É porque agora mata todo mundo O Vocarona Ah, o Vocarona caiu no Sash Tá É o Sash O Vocarona contra o Chomp E o Vocarona é rápido O Vocarona vai dar o quê? Fury Dance Ah, mas é o Fury Dance É o único golpe que ele tem Então é GG Mano do céu Tá bom Não Pera, pera, pera Pera, pera Não, esse precisa de um reset Calma lá, velho Tipo, acontece muita coisa em Em doubles Eu não consigo prestar atenção em tudo Tá O Chomp tá Scarf E o Pyro também tá Scarf Por isso que o Pyro conseguiu ser mais rápido que o Chomp Dá o Entrantment nele Pro Chomp pegar o Moxie do Pyro Que tem o Moxie também Então, tipo Quando você dá o Entrantment no Pokémon O Pokémon que tomou o Entrantment Fica com a mesma habilidade que o Pokémon que usou Que no caso do Pyro tem o Moxie Passou o Moxie pro Chomp O Chomp aí, então Spama o Earthquake O Earthquake pega todo mundo em campo E não tem problema pegar todo mundo Porque matando os próprios Pokémons dele Ele também ganha estágio de ataque por causa do Moxie, velho Pra cada Pokémon que cai Ele vai ganhando um estágio de ataque Mas aí você fala Ele tá preso no Earthquake Então os Pokémon voadores são imunes Não vão estar imunes Porque o Ceibolai O Ceibolai tem Gravity O Gravity, além de aumentar a cura-se de todos os golpes Dos Pokémons em campo Também deixa todo mundo no chão, velho Então todo mundo que tá tocando no chão Vai tomar o Earthquake E o Chomp continua acertando todo mundo Então, velho do céu Vou deixar até fast agora Porque, mano Mano Depois que você entende o esquema É muito legal, mano É muito legal Entrantment do Scarf Pyro no Scarf Chomp O Chomp mata o Pyro Já ganha mais um de estágio de ataque E dá um bom dano nos outros dois, velho Enquanto o Thunder Rape não vai acertar ninguém Exato, ó O guard split aí Mas não importa o que o Chunk e o Charge Bug estão fazendo, velho Estão separando as defesas dos dois Porque agora o Gravity funciona E acerta todo mundo, velho Independente de quem use o quê, né Porque Earth Power mata Não, não vai matar o Ceibolai E o Chomp vai começar a acertar todo mundo, velho E o Chomp ganha estágio de ataque Só de matar o próprio Ceibolai, velho Exatamente Isso é muito escroto Isso é muito, muito escroto, velho Ele mata os próprios Pokémon Por isso que ele matou 11, mano Porque ele matou os próprios Pokémon Pra ficar mais 6 mais rápido Mano, é muito escroto isso Aí o Tiranatara Além de ser tal 100 de campo Pra dar o dano Nos Pokémon adversários O Cent também quebra fogo 7 Dos Pokémon adversários, velho Isso ajuda pra caramba o Chomp também Caceta, velho Que foda, que foda, que foda Então aqui Eu pensava que o Pelipper Estava de boa Mas ele não está de boa, velho Porque O Chomp vai acertar todo mundo ainda sim Vai ser muito escroto Cacilda, 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 cacilda A não ser que ele conseguisse Estoliar os turnos de Gravity E salvassem o Pokémon Que voava por último Mas ele não conseguiu Estoliar, velho Exato E ia só atacar todo mundo O Volcarona ainda era fogo 7 Mas, velho do céu Antes o Volcarona Tivesse atacado junto com Coricorio e Chomp Porque aí Pelo menos dava um dano Ele tentava matar ele Mas, velho Nossa Mano, isso é muito escroto É muito, muito, muito Escroto, velho Aí Free Days Não mata o Chomp Mesmo no Crit Porque o Chomp Dá o Earthquake por último E é GG Mano, que estratégia Foda, velho Foda, foda, foda Só Yes Não, conheço Victor Drummond Muito Mas muito obrigado Por essa estratégia do Cartoon Pessoal Essa foi mais uma Batalha Fantástica De um fantástico Treinador Pokémon Tchau 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 Tchau